Olá galera, aqui quem fala é o Lucas Game e hoje eu estou aqui com a minha amiga E a gente está aqui para fazer o desafio do escudo e do jump Bora para a próxima partida né gente, começou aqui e eu já vou botar o escudo Eu já vou botar a loglete, botei, aí Gente, para quem não sabe, a gente corta muito o caminho com o jump Que a gente é super cortador de caminho Meu Deus, o povo já está na segunda fase Eu estou na primeira Ele não espera a gente Ai gente, só porque eu estou Quem chegar não ativa a gente A menina está chamando tudo de Bia Oi Bia Game Eu sou Bia Game não, gente Gente, não se compode com a música que o Zizinho bota aqui Que é tipo horrível Não era nem para estar botando a música né Eu estou na segunda fase Vai Luquinha O povo já está lá na terceira Que é isso Mas qual é a segunda? É bom ou fácil Pra mim é gente Gente, eu lutei Eu consegui esse dinheiro todo hoje Pra gravar o vídeo E eu consegui esse dinheiro Tipo porque Eu estava conseguindo passar Só ganhando 25, 25, 25 Daí eu fiz Tipo porque a gente está A gente vai juntar bastante dinheiro A gente vai ficar muito pobre Eu não gosto de ficar pobre Eu não gosto de ficar pobre No Tauro de Réu Eu não gosto de ficar pobre No Tauro de Réu Gente Vocês tem alguma técnica de fase pra cortar caminho Se tiver ensine pra Ensine pra nós Porque a gente é muito nobre Comenta aí no vídeo Esse vídeo a gente está gravando num dia Vai sair num outro Porque os vídeos de hoje já está tudo gravado Esse vídeo eu caí tudo Eu estava na última fase Nossa, que triste Que triste, gás É que eu estou muito gringo hoje Muito gringo Gente, a gente está gravando vídeo no dia 3 E vai sair no dia 4 De abril É Só tem gravar vídeo Eu gravo vídeo todo dia agora É, eu não gravo muito Porque eu não tinha Ai não, eu vou Gente Ela não Mas eu estou tendo tarefa online Então eu tenho Começou ontem minhas tarefas online Então eu tenho Mais trabalho Para fazer do que ela Porque Eu gravo dois vídeos por dia Gente, falta três minutos E a menina está lá em cima Mas ainda bem que ela não ativou Ainda bem que ela tem consciência Ela tem consciência Tem consciência Foi dois escudos Se não fosse o escudinho Eu não conseguiria passar O escudinho da Carol E eu tenho O escudinho da É o escudinho da Tia Carol O escudinho da Tia Carol E eu perdi só dinheiro E ela ativar Ninguém vai passar Porque é desafio do escudo A gente está sintasiando o povo aqui O escudo Ai Meu Deus Eu chego na quarta fase Na quinta Quarta fase Aí Meio que eu estava na penúltima fase Olha o povo A gente vai trocar de serviço Gente Gente, minha internet parou E agora o que eu vou fazer? Socorro, gente Eu quero ver meus pontos Senão eu não vou conseguir comprar jump Meus pontos Vamos ir para o Belenel Gente Houve um problema Nossa internet caiu Vamos para o próximo serve Gente, voltamos aqui Ela ainda está entrando Mas eu só vou botar na próxima partida Que o tempo já está acabando É porque Eu não vou botar agora Tipo, a gente perdeu o dinheiro Vocês viram que a gente perdeu o dinheiro, né? Foi Foi roubo Roubo Esse aqui Eu tenho feito um legendário, tá? É por causa que Eu tirei ele Porque ele estava atrapalhando É ultra raro, no caso É ultra raro Eu sempre me confundo Daí eu tiro ele Porque ele não é ultra raro Eu tenho quatro efeitos ultra raro Porque eu sou muito novo Lucas, eu estou sem aqui Nossa, tudo e eu faço Só para passar com o escudo Vou botar escudo Só quando chegar aqui Gente, vamos botar o escudinho Gostosinho Lucas, se eu conseguir Passar, eu vou botar na próxima partida Viu, Jumping Por causa que eu nunca estou Gente, a gente Houve um problema Que a gente perdeu o dinheiro E ele não vai ter como botar O Jumping O Jumping Eu quero que falta 25 Eu tinha ganhado Era para ganhar 25 pontos Só que como A porcaria da internet Desconectar Que a nossa internet é muito boa Se vocês quiserem Se você for na nossa cidade E quiser pegar a melhor internet É essa aqui Desconectar direto Nosso jogo Tipo, a gente perde muito dinheiro Direto Porque a gente Bota dinheiro Eu boto escudo Tipo, eu Eu gastei Eu gastei 2 mil de escudo E tipo A nossa internet Estava dando Só desconectar Só desconectar Olha Aqui Aí meio que a gente Estou na segunda Ainda para a terceira Ai não Eu não vi não Aí eu caí Que tinha que dar 2 pulos Ai meu Deus Estou na segunda Gente, se a gente conseguir 25 pontos Vai ser a última partida É, na última A gente vai botar jump Em que escudo? Ou talvez A gente Não Eu não compre O escudo Porque Está havendo um probleminha Do outro celular Que Os vídeos de 20 Quase Mais de 20 minutos Senão Eu não consigo enviar Ai tipo A gente vai perder o vídeo É Então Eu já estou dando um bom sinal Porque talvez A gente já vai conseguir Realmente Compreender O jump Eu vou pausar Gente Quando a gente chegar lá em cima Ou tentar passar A gente volta Como vocês podem ver Eu estava na Quarta fase Eu vou mostrar Ali para vocês Vai estar aparecendo Aqui do lado Mas eu já vou tirar A gente chegou Na quarta fase Chegou lá E cair Que a quarta fase A gente não é muito prático De passar Na verdade Eu caí Quando eu fui O negócio Eu já ia Trocinar Gente eu desisto A gente vai fazer Eu acho que Não vai ter a última partida Porque senão O vídeo vai estar De 20 minutos Então eu vou comprar Então eu só vou comprar Um efeito Se vocês quiserem ver Meu efeito Vocês vão ter que ficar Até o final do vídeo Gente a ligação Estava parada aqui Porque a gente Joga por ligação Porque a gente Não tem discórdia Eu tenho que conectar Então tipo A gente vai comprar Um efeito Eu não vou não mais De comprar escudo O povo chato A gente pode até Botar um jumpzinho Eu ia fazer de noite Gente chegando Aqui na Gente não vou Mais comprar escudo Vem A Thalia está passando Mas ela não vai Descobrir o meu efeito Só vocês vão ver Porque eu Vou comprar agora Eu vou fechar o olho Eu vou fechar o olho Eu vou comprar Tomara que seja um raro Eu acho que é branco Vem um Vem um Trilha branca fugaz Gente que decepção Gente que decepção Que decepção Era melhor ter Comprado escudo Pra Passar É mesmo Gente Uma informação Já vai ter Para a próxima partida Se tiver Para a próxima partida Não vai ter Para a próxima partida Porque o vídeo Já está De mais de 11 minutos Gente Vamos Vamos esperar Raíssa Eu pensava Eu pensava que tinha Vídeo Uma radiação Mas não veio Lucas Adivinha O que? Toma quinta Toma quinta Toma quinta Porque se ativar Eu não vou conseguir Passar Gente Eu Eu de madrugada Eu vou fazer um vídeo De Roblox De Adopt Me Para sair amanhã Porque O Adopt Me Vai atualizar Roblox Do Adopt Me Vai fazer um vídeo Adopt Me É Era para vir Terido o arco-íris Sério? Era para eu Tu conseguia Foi Raíssa? Não Eu cheguei lá Na última parte Só que meio que Eu caí Como que tu lá É Eu tenho um lugar Na última fase Que é muito ruim Que é tipo A terceira Que é tipo A segunda A última Gente A Thalia consegui Pela primeira vez Passar Eu já passei Várias vezes Mas não estou Se exibindo Vamos para a próxima Partida Para terminar o vídeo É Tô com a mão Gente Eu tô com Olá Gente A gente já vai acabar Aqui o vídeo Porque a gente Já gastou O nosso dinheiro Todo Foi esse vídeo Para não Se vocês tenham gostado Se não gostaram Vai deixar o like Do mesmo jeito Se não deixar Eu vou rockear A sua conta Do Roblox Eu vou lhe assombrar De noite E esse vídeo Vai sair dia 4 E a gente Tá gravando dia 3 E tchau 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 Tchau